E aí clã, eu estou aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Guacamili 2 jogo metral de Vanya sensacional, inspirado nos luteadores mexicanos e vamos lá, no último episódio a gente fez no último episódio a gente concluiu o templo de Jard só que mais ou menos, a gente derrotou só o chefe e aí a gente obteve essa habilidade como é que faz isso para se livrar do mouse? viramos uma galinha e é por isso que a gente não está fantasiado de luteador hoje, porque eu não tenho uma fantasia legal de galinha muito bem, aí está a relíquia de Jard muito bem, tivemos a relíquia de Jard juntos de novo, como nos velhos, tem o salvador que se cuide objetivo, volte para o conselho com a relíquia de Jard pressione tab para visualizar, a gente tem que ir para lá e aí a gente vai indo aí pelos tempos do buraquinho aí do templo, primeiro save é muito legal, pelos manglares, linha do tempo das trevas eu acho que a gente tem que passar por toda uma área aí mais complicadinha, é isso mesmo encontramos save além da que ele vai ensinar a gente a voltar com a galinha a gente vai fazer só a parte da galinha a gente vai fazer só a parte da galinha a gente vai fazer só a parte da galinha é um pouco mais enjoado a gente vai fazer só a parte da galinha a gente vai fazer só a parte da galinha ae 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 Então, quando você vira galinha, você tem acesso a essas áreas mais escondidinhas, e tem muitas áreas escondidinhas, para você ir de galinha. Tá aí, a gente vai entrar no primeiro templo de galinhas, e aí nesses templos a gente pega skill somente para galinha. Olha o templo de ouro, é bem chique. A gente enfrenta inimigos grandes, viu? Legal, né? Tome! Infelizmente o inimigo não quebra a parede. Vocês podem ver que tem esses blocos rosas, e quando a gente for pegar skill definitivo aí, a gente vai abusar dessas áreas. A gente vai fazer um vídeo curtinho só com a galinha hoje, chegando lá no... no templo mesmo. As galinhas iluminavam a terra a 80 anos, quando os dinossauros caminhavam pelo meio de gênero. Nossos centrais eram mestres do disparo do poio, e eles se usavam para caçar tubarões. É uma história fantástica, né? Eram tempos mais simples, minha gente. Disparo galinesio, galinaço. Lembre-se, você será o vencedor da rinha, e não o jantar de galinha. É que a gente cisca enquanto o deus galinaço fala conosco. Agora a gente consegue arrebentar os blocos. Tem um leve testezinho. E aqui a coisa começa a ficar mais desafiadora. Oh! Tranquilo! Eu acho que já estamos chegando no final, viu? Um vídeo curtinho mesmo. A gente está com essa mania de falar vídeo curtinho, vídeo curtinho. Me desculpem por isso. Jogamos ali o esqueletão nos espinhos. Se não me engano aqui é Lucha! Isso! Lembre-se, quando o adversário tem essa aura, é protetílico especial com a cor correta. Bate-bate. Vamos ver se tem mais bicho que tem! Uma galinha muito poderosa. Feito! Estamos em um subchefe, eu considero esses inimigos enormes como um subchefe, não necessariamente por considerá-los que realmente é. E a gente já encontra mais um baú, um fragmento de coração. Sobe um pouquinho aí a habilidade. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui nas habilidades. A gente tem ouro suficiente aí. Vou dar uma segurada, só mais um pouquinho mais de ouro e vai dar tudo certo. Ganhamos ativement, chegou uma outra galinha esquelética pelo jeito. Uau! Você conseguiu! Mas as galinhas já entraram aí, mas nenhuma voltou. Encontrei cabeças como essa em todos os cantos do mundo. Se você for louco o suficiente, deveria dar uma olhada nela também. A gente deu certo. Que cabeça! Muito bem. Aqui já tem mais uma passagem. E vocês vão se preparando para utilizar isso com frequência, viu? O que acontece se falar com esse cara com forma de galinha? Ah, você já voltou mal, não tive tempo de arrugar lugar. Mas sei que os ossos do poncho não vão se quebrar sozinhos. Vamos entrando. Eu não quero entrar não, viu? Eu quero já ir para o final da história aqui. Vamos falar. Bem-vindo de volta, luteador. Como vai sua busca pelas relíquias? Vai bem, a gente conseguiu já uma relíquia. São três só. Talvez o jogo não seja tão comprido quanto a gente imagine. Opa! Juan, você conseguiu a relíquia. Agora depressa. Você deve levá-la para o nosso aliado no Alembrige Alegre Vila Tchula. Ele vai estar esperando. No entanto, para chegar lá, você precisa da técnica do socorrido. E só existe uma estátua do Chozo, conhecida em todas as linhas do tempo. Qual é o tipo da linha do tempo com todas as estátuas? Sim? Sua coleção de estátuas de Chozo tem a única estátua do socorrido restante em todas as linhas do tempo. E você precisa deixar o Juan pegá-la é para um bem maior. Que? Ah, está bem. Acho que posso dar uma das minhas estátuas. Ela está guardada no meu porão. É uma coleção completa de estátuas de Chozo. Eles estão lacrados na caixa e novinhas em folha. Lave as mãos antes de entrar. Abra o portal para a linha do tempo com todas as estátuas. Muito bem, vamos lá. Quando é pressa, encontre a estátua do socorrido. Não podemos perder mais tempo. Vamos lá pegar a estátua do socorrido que é bem rapidinho. Muito bem. Nova compra disponível. Não é o que a gente quer. Vamos entrar aqui. Essa linha do tempo é muito simples. Só tem a casa do cara, as casinhas com os retratos, coisas de lupteadores. E aí tem a primeira estátua. Você pode não quebrá-las, mas o legal é quebrar todas. Fôlego revigorante. Os status têm habilidades bizarras. E você vai encontrando uma após a outra. Piscadela instantânea. Vai encontrando várias e várias status com habilidades nada a ver. Olha quantas. Boa postura desbloqueada. Imunidade a cortes de papel. Resistência a manchas. Leitura dinâmica. Retrospecto aguçado. Nariz limpo. Eu queria ter essa... Eu queria ter algumas dessas viu. Cochilos restauradores. Toque de Midas desbloqueada. Máscara de lute respirável. Proeficiência em jardinagem. Calda útil. Calda útil. Memória perfeita para nomes. Essa habilidade eu também preciso viu. Socorrido finalmente. Uma coisa que eu não sei. É se existe a possibilidade. Já usamos o fogo corrido. Quebra-blocos azuis. Também ajuda a chegar em áreas. Difíceis a alcançar. Está vendo? Tranquilo. E acabou essa área. Acabou. É uma área bem curtinha. Vamos lá. Você voltou, Juan? O que achou da minha coleção de estátuas de Choso? Sem dúvida é a maior coleção de... Espera aí. Seu hálito está extraordinariamente refrescante. Você pisca mais rápido que qualquer um que conheço. Você... Não. Não. Meu precioso. Quebramos todas as estátuas do rapaz. Ele vai superar. Enfim, Juan. O último trabalho. Agora que você tem o socorrido, leve a relíquia de Shad para o nosso aliado em Alebrije Alegre de Vila Tchula. A gente se fala. Leve a relíquia para... Ok, tá. Muito rápido, muito rápido. Espera no mapa. Para onde fica a Viratula? Nossa! Onde eu estou? É longe, hein? Mas a gente vê... Que é para cá, viu? Para cá no mapa. Ali tem uma... Algo azul. Putz, eu tirei o mapa. Está vendo? Com certeza isso aqui a gente quebra com um soco novo e ainda tem uma passagem para cá. Vamos levar lá? Não sei se deu 10 minutos de vídeo, viu? Opa! Uau! Ainda fazem luteadores pequenos assim? Ah! Só pela sua postura dá para ver que você não saberia o que é um suplê em parafuso nem que acontecesse na sua frente. Você pode se virar até agora passando por esqueletinhos mechurucas, mas um cara do seu tamanho não consegue entrar no mundo da lutea sem ter técnica. Vá para a tela de habilidades para começar o seu treinamento de lutea. Você tem muito a aprender. Ah, é verdade, hein? Ah lá, agora tem as luteas dessa dona. Eu vou gastar um pouquinho aqui nessa técnica. Agarre o inimigo e pressione para baixo o IT para o Batstack. Olha lá, tem uma entrada aqui, viu? Será que é para cá, Vila Tchula? Não sei, viu? Como é que é o... Não consegui dar um golpe, viu? Não consegui dar um golpe, viu? Eu queria dar um golpe, já aprendi. Mas pelo jeito estou só apanhando. Pera aí, pera aí. Não faz sentido isso. Lá nas habilidades, não está falando só para baixo e dê? Não estou sabendo fazer, viu? Vamos tentar de novo, para baixo e dê. Não deu muito certo não, viu? Vamos indo, vamos indo, aqui é uma lucha com certeza. Eita. Fiquei com certo receio de perder. Não consegui dar o golpe. Olha lá a Vila Tchula. Vamos parar por aqui, a gente chegou na Vila Tchula facilmente. A gente obteve hoje uma primeira skill aí com Gaurav, visitamos o primeiro templo. Exploramos aquela outra realidade com todas aquelas estátuas e habilidades. Obtivemos também contato aí com a Coscorrona Pantanilho. Que ensina habilidades que a gente não conseguiu aplicar ainda. Putz, agarre o inimigo, a gente não agarrou o inimigo. Então fica assim. Obtivemos essa habilidade que a gente não conseguiu demonstrar, mas no próximo vídeo a gente mostra sem falta. A gente só viu agora que teria que agarrar o inimigo para dar certo. Chegamos aqui na porta da Vila Tchula, através da própria cidade. E é só ir continuando para chegar lá. Sensacional. Vamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixe o like. Se inscreva no canal, dê-nos os nossos vídeos. A gente está jogando igual a Camille 2. E também jogamos muitos Metroidvania, jogos de plataforma. Normalmente para mais de uma plataforma. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta, lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!